Então a gente aqui é solidário sim e desejamos tudo de bom a todos E a vocês, comunidade guerreira, da minha e da sua, da nossa mocidade alegre Eu só tenho a agradecer este campeonato de vocês, comunidade, que fazem o diferencial Que ensaiaram bastante, que ouviram bastante, mas que graças a Deus trouxeram o caneco mais uma vez para o bairro do Limão Muito obrigado a vocês, foco, força e fé A vitória vem da luta, a luta vem da força, e a força Vamos lá, comunidade, vamos lá Salve a mocidade alegre, salve a morena do samba Tricampeã do carnaval bolestano, faz barulho para a nossa escola aí Parabéns comunidade Parabéns comunidade, parabéns, parabéns a cada um de vocês Cada um de vocês foi fundamental nessa conquista, nessa vitória Parabéns comunidade Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima Eu vou falar com a escola do nosso coração, a escola que a gente ama, a escola que a gente venera E todos vocês vão mandar juntinho comigo, por gentileza Todos vocês juntinho pra ti O que que eu sou? O que que eu sou? Eu quero ouvir Eu sou o que? O que que eu sou? Eu sou o que? Eu quero ouvir O que eu sou? O que eu sou? Obrigada É Intellim O que eu sou? Eu quero ouvir O Te darei, o Te darei a minha vida, só querida, sempre eu darei as cores do seu pavilhão Mas todos nos caras, vamos, 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 vamos No resto do mundo, eu tô sabendo em essa jornada, vou ver a outra, sempre, sempre, sempre O Te darei, 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 o Te dare Faz barulho pra Mocidade Alegre aí! Hoje mais do que nunca posso dizer que eu tenho muito orgulho, muito orgulho de pertencer a essa família chamada Mocidade Alegre, muito orgulho de pertencer à morada do samba. Eu queria que todos cantassem bem forte em ti comigo, em homenagem ao nosso pavilhão, em homenagem ao nosso bem maior, que nós temos de mais precioso. Parabéns, Mocidade Alegre! Simplesmente poesia, espanjando simpatia. Faz forçar o coração, minha paixão, respeitosamente. Quero ouvir vocês! Mocidade Alegre, muito orgulho de pertencer à morada do samba. Vamos cantar com a voz do coração, com a voz do nosso coração, Mocidade. Simplesmente poesia, espanjando simpatia. Mocidade Alegre, muito orgulho de pertencer à morada do samba. Mocidade Alegre, muito orgulho de pertencer à morada do samba. Mocidade Alegre, muito orgulho de pertencer à morada do samba. É medo de emoção Deixa de ar É me dominar Que eu vou lhe ouvir Você pode ir Talvez eu escondi O show vai começar A atividade assim É o asso de dança O papai Sem comunhão Armonia É a solução Por intenção Mulher É a beleza dolar Simplesmente Poesia É paixão Simpatia Vai pulsar o coração Minha paixão Espeitosamente Espeitosamente Velocidade Meu pavilhão O meu pavilhão Enchou meu peito Deixa de ar Deixa de ar É de lo que Eu fulho de você O meu pavilhão O meu pavilhão Enchou meu peito De emoção Deixa de ar É de lo que Eu fulho de você É de lo que Eu fulho de você Eu fulho de você o 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